Em setembro, o povo saiu à rua para dizer que está farto de ser roubado pelo governo da Troika. E pediu a demissão de Passos Coelho, que ao fim de um ano no poder, já conseguiu rasgar todas as promessas que fez aos eleitores. Ora, eu, como primeiro-ministro, recuso-me a cortar salários. Dizem que o PSD quer acabar com o décimo terceiro mês. Perguntaram isto em escolas. O PSD quer acabar com muitas coisas e também com o décimo terceiro mês, mas nós nunca falámos disso e isso é um disparate. Eu não quero ser primeiro-ministro para dar empregos ao PSD. Eu não quero ser primeiro-ministro para proteger aqueles que são mais ricos em Portugal. E eu posso garantir-vos, não será necessário em Portugal cortar mais salários, nem despedir gente para poder cumprir um programa de saneamento financeiro no Estado português. Em apenas um ano, a direita já roubou não só o décimo terceiro mês, mas também o subsídio de férias aos reformados e funcionários públicos. E prepara-se para cortar mais salários a toda a gente com o aumento de impostos. Os tachos milionários foram distribuídos pelos amigos, tudo como de costume. Se me perguntam se eu soube, claro que soube. O governo do PSD e do CDS está assumidamente a usar o povo como cobaia das suas experiências neoliberais e têm a benção da Troika para empobrecer o país. Vamos demorar 15 ou 20 anos a regressar a um padrão razoável de peso da dívida em função da riqueza que criamos. Nós sabemos que só vamos sair desta situação empobrecendo, empobrecendo, empobrecendo...